12 horas mais 2 minutos e já estamos de volta com Tarobacidade, já com detalhes sobre um crime que aconteceu ontem à noite no Residencial Vista Bela, região norte. Um adolescente foi executado com diversos tiros. Movimentação de policiais militares aqui no Residencial Vista Bela 9. Um adolescente de apenas 17 anos de idade, que já tinha várias passagens pela polícia, que inclusive foi baleado há cerca de dois meses, acabou sendo atingido por vários disparos de arma de fogo e desta vez aqui onde ele morava. Ele estava chegando em sua residência, aqui entrando pelo seu condomínio, quando foi atingido por pelo menos seis disparos de arma de fogo de pistola 9mm. Várias cápsulas foram apreendidas. Os autores do crime não foram localizados. O menor que já tinha passagens pela polícia era conhecido como traficante aqui na região. Socorristas do SEAT vieram para o local, policiais militares, mas o adolescente, após vários procedimentos, inclusive com o apoio do médico do SAMU, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Não importa qual seja a pessoa, a gente tentamos. Ele estava no bolsolo ali bem próximo à entrada do condomínio. Estava com respiração ainda, com sinais vitais, pulso, colocamos dentro da ambulância. O problema é que estava no local. Ele até resistiu à contenção dele, dele próprio, estava se mexendo. Mas ele abaixou o gás dele repentinamente, aí ele veio a falecer. Martins, os tiros atingiram aonde, a região desse rapaz? A região abdômen, um abdômen com hemórdia interna ali, um tórax, nem próximo ao coração e dois cada braço. Quando vocês chegaram aqui, ele estava na entrada aqui do apartamento, aqui onde ele mora, né? Exato, estava bem na entrada do apartamento. Ainda estava respirando ainda com sinais vitais, mas infelizmente veio a falecer aqui no editor da ambulância. Existe alguma informação aí de um provável autor, tanto que há cerca de dois meses atrás ele também foi vítima de disparos de arma de fogo. Aqui mesmo, né? É, nesse mesmo local. E essas informações aí serão repassadas à polícia civil que poderá servir aí para investigação posterior. Os familiares disseram uma coisa, quem seriam os autores ou não? Infelizmente no local ninguém fala nada. De silêncio, né, Cláudio? Exatamente, por medo de represália aí. Mas sempre a população aí, ela colabora e posteriormente aí haverá denúncia anônima, é um nove sete, polícia civil, e também é um oito um, polícia militar. Já tinha tentado contra a vida desse adolescente há dois meses, como o cabo Claudinei falou aí na matéria. No mesmo trecho, no mesmo local, onde ele foi baleado. Porque ele não botou muita fé não, né, nos caras. Tanto é que não colaborou com a polícia, os assassinos, os autores daquela tentativa de homicídio, estavam à solta. Dois meses depois, voltaram no mesmo lugar, falaram, agora é a hora. E não deram chance para ele. E o moleque acabou, infelizmente, não suportando aos ferimentos, vindo a falecer. A polícia está investigando, já tem algumas informações, mas os assassinos até agora não foram encontrados.